Tá gravando? Pode começar? Pode. Mas você tem microfone aí bonzão. Esse aqui? É esse aí. Fica melhor você falar assim com ele? Acho que ficou, hein? Tem dois aqui também, né? Olha esse negócio se mexe, faz com robô. Esse microfone é novo, né? Mas tem equipamento de luz novo também, né? Liga aí essa luz, vamos ver como é que fica. Não, na configuração de polícia não, na configuração de luz. Agora. Tá bom? Tá bem iluminado? Precisa de mais luz. Agora tá bonito, tudo iluminado, pode começar o vídeo. Então tô aqui no estúdio de podcast aqui do Amazém da Criatividade, estúdio de produção musical, que a gente faz um monte de coisa aqui pra mostrar os equipamentos novos que a gente tem pra produção audiovisual. Então de cara você tá vendo aqui dois microfones, braço articulado pra gravar os podcasts. Chegou aqui, equipamentos de iluminação diferente, mesa de corte, câmera pra fazer live e uma baita câmera pra fazer filme com as lentes de cinema que a gente já tinha aqui no Amazém. Vamos conferir esse material todinho pro podcast. Chegaram esses dois microfones novos Shure, que tem uma qualidade excelente e é o microfone padrão pras produções de podcast que a gente costuma ver aí no YouTube, no Spotify também, dando uma qualidade bem interessante pra quem quer fazer seus vídeos aqui. Além disso, pra iluminação chegou dois bastões de LED e quatro ribaltas, todas RGB, pra você poder configurar, iluminar na cor, na intensidade, como você quiser dar ambiência pro seu negócio. Chegou agora uma filmadora Black Magic 6K Pro, conectada aqui no SSD pra você fazer filmagem em qualidade de cinema. Inclusive essas obras aqui já foram produzidas no Amazém usando essa câmera. E pra parte de live, temos essa câmera PTZ, ela tem zoom ótico e ela é toda robótica. E essa mesa de corte a gente pode ligar até quatro câmeras pra poder tanto fazer a captura como a transmissão ao vivo. E aí como é que você faz pra usar essa estrutura todinha? É só entrar no armazendacreatividade.org e lá você além de conhecer toda a estrutura do armazém, tem o botãozinho do WhatsApp, clica lá, pede mais informação e pode agendar seu uso. Só vem aqui que você vai poder tirar proveito de toda essa estrutura pros seus projetos. Valeu!